Praça acabou, tá ligado? Pinguim? É. É lá, Ribeirão tem 700 mil habitantes. Aí diz, a gente fala brincando, eu conheço Ribeirão. Mas tem muitas... Mas tem muitas cidades ali em volta que, tipo assim, é 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, você vê o cara andando com boi, assim, com um cavalo na rua, sabe? É bem interior mesmo. Um dia eu chego lá. Calma. E quando a gente chegou aqui em São Paulo, foi uma experiência incrível, assim. Foi uma semana que a gente ficou aqui, parece cena de filme, assim. A gente... Não tem nada documentado? Cara, a gente até tinha, mas o Batera saiu da banda, ele ficou nervosinho e apagou. Tava no YouTube, cara. A gente tinha filmado, tudo certinho. As gravações, a nossa convivência. A história da vida, mano. A gente chegando. Tinha isso. Aí ele ficou meio puto que ele saiu na época e... Por isso que eu não dou acesso pro meu irmão. É. Quem tem acesso só sou eu. Tá ligado? Não tinha que ter compartilhado a senha, né? Não, de jeito nenhum. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Wow! Tchau! Tchau!